Oi Bye 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 O equilíbrio dessa é boa né mano É boa É muito melhor do que a outra É só que você consegue ter esse jogo aqui De equilíbrio ó Ó Ó De quanto isso parece? Vou comprar essa aqui ó O legal é essa aqui também é o seguinte Ela tem caixinha de som Como é que é USB? Vou ouvir isso aqui É Tá bom, tá bom Chega a minha apresentação É muito legal É muito legal É muito legal